E qual será o celular ideal para você comprar atualmente? O Galaxy Z Flip 6, celular dobrável da Samsung, que é um smartphone muito diferenciado, tem possibilidades diferentes de outros, ou então o Galaxy S24 Ultra, que é o ápice da tecnologia e tem tudo do bom e do melhor para a produtividade. Então é justamente isso que a gente vai ver nesse comparativo completo de hoje. Já deixa o seu like, você está no canal O Cibernético Que Mais Analisa. Eu sou o Guilherme, se você quiser comprar tanto o S24 quanto o Z Flip 6, link de desconto aí embaixo, comprando por lá você me ajuda com uma comissão. Beleza? Agora vamos lá para a nossa bancada. Foi! E bom, eu vou começar citando as vantagens de cada um. Começando com o Galaxy S24 Ultra, que por exemplo, ele leva diversas vantagens, já que ele é de uma categoria acima em comparação com o Z Flip 6. Já que o Z Flip 6, ele poderia se enquadrar aí no nível do S24 Plus, né? É mais ou menos isso. Não chega no nível do Ultra, ele perde, tem algumas coisas a menos que eu vou comentar aqui com vocês. E por conta disso, né? Por o modelo Ultra ser o mais top, né? Que é como se fosse a versão Note de antigamente da Samsung, que era a mais topada, né? Então eu acho que o rival mais adequado dele seria o Z Fold 6 e não o Z Flip 6. Mas de qualquer jeito, vai rolar essa comparação aqui. E começando com a primeira vantagem, que é a sua canetinha S-Penho. Uma possibilidade que não é possível no Z Flip 6. Sim, essa canetinha aqui eu já mostrei em diversos outros vídeos, ela é muito legal. É sinônimo de produtividade. Você consegue desenhar, você consegue pedir para ele fazer coisas com inteligência artificial com você, consegue passar para o lado com os comandos e tal. É uma vantagem muito interessante. O Z Flip 6 não é compatível. Você pode, por exemplo, tirar aqui e daí você já desenha o que você quer ou anota, né? Desenhar uma maçã e diversas dessas coisas aí, né? Depois a nota ia ficar salva ali. E é muito bom para você editar uma foto, por exemplo, você quer milimetricamente a parte aqui do óculos. Se eu tivesse no editor, eu entraria e conseguir extrair o pontinho com a maior precisão possível. Também é muito melhor para você mexer em planilhas de Excel, Word, PowerPoint, para quem trabalha com celular ou mesmo para extrair texto. É muito bom, cara. Seleção inteligente, você consegue extrair o que você quiser. Na verdade, seleção inteligente tem no outro, né? Mas enfim, é só um exemplo aí que a S Pen, ela facilita muito o seu trabalho. Tirando a S Pen, outra vantagem que o modelo Ultra tem é o modo DeX, não presente no Z Flip 6. Pois é, esse modo DeX basicamente transforma o seu smartphone em um computador. Já gravei diversos vídeos sobre isso também. E é outro facilitador que te ajuda muito na produtividade do dia a dia, ainda mais se você tiver uma DeX Station e combinar ela com a S Pen. E atualmente você nem precisa mais de cabo, você consegue utilizar só estando na mesma rede, em um monitor ou TV mais novo aí, você já conecta, pluga e acabou. Outra possibilidade não presente no Z Flip 6 é na parte das câmeras, que a gente vê aqui as lentes de zoom não presentes no Z Flip 6, que tem apenas uma principal e uma ultra-wide. Tem também uma frontal aqui, mas faltou uma telephoto, né? Pelo menos se fosse uma de 3X igual ao do S24, não. Já o S24 Ultra, além dele ter o zoom de 100X, coisa que aqui ele não tem nem o zoom, para vocês terem ideia, de 30X. O zoom no máximo em fotos vai até 10. Ele também tem um sensor inferior. E o S24 Ultra tem o potencializador de foco, o que te ajuda muito. Ou seja, em termos de câmera, esquece, o S24 vai te entregar muito mais possibilidades. Mas eu vou deixar para abordar isso mais no tópico das câmeras, tá? E não menos importante ainda nessa parte de vantagens, é esse lance de produtividade multitarefa, que na minha opinião é muito mais preciso e mais fácil de rodar aqui, né? O ecossistema da Samsung é o mesmo, porém, por a tela dele ser mais quadradona e maior também, eu acredito que facilita muito em conjunto com a S Pen, né? Mas isso vai de cada um. Bom, agora vamos para as vantagens do Z Flip 6, possibilidades que não dá para fazer no Fold. Ou no Fold não, no S24 Ultra. Começando com a mais óbvia, que é dobrar. Sim, a gente pode dobrar o nosso aparelho. Nossa, que novidade, que inovação. Mas pode parecer besteira, mas isso vai te ajudar muito no dia a dia. A principal função de dobrar é você ter um celular mais compacto para carregar no seu bolso, cara. Você nem sente ele quando ele está assim. É muito gostoso de você levar ele para qualquer lugar. Sem contar as possibilidades que, por exemplo, você pode deixar o celular assim em qualquer posição para tirar a foto que você deseja. Pode te ajudar no intérprete, né? Que agora ele tem duas telas. Vamos comentar sobre isso depois. Te ajuda em videochamadas, esse tipo de coisa. E até mesmo para melhorar a qualidade do som. Você está ouvindo uma música aí, daí você quer que o som fique mais encorpado, né? Já que os autofalantes estão aqui. Quando você deixa assim, por exemplo, e deixa ele tocando, igual antigamente, vai mudar a posição aí e vai dar a sensação de um som um pouquinho superior. Não é umas bobeirinhas, mas é legal. Possibilidade de dobrar, cara, pode parecer besteira, mas muda muito a sua usabilidade, tá? E quando eu falo muito, é muito mesmo. Outra coisa que só temos aqui no Flip é a sua telinha externa. Ele tem duas telas, né? Uma interna maior de 6.7 polegadas e uma menorzinha aqui para você mexer nas configurações. Na verdade, você pode fazer o que você quiser nessa telinha aqui, tá? Não é apenas responder notificações, chamadas, esse tipo de coisa igual era antigamente, não. Graças a modificação Good Lock, que é esse launcher aqui da Samsung, você consegue abrir todos os aplicativos que você tem no seu Flip, na tela interna, aqui na externa também. Ou seja, vai ter duas telinhas aí. Você me pergunta, ah, mas isso é útil e tal? É legal, sei lá. Você pode jogar um Genshin Impact nessa tela, apesar dela ser inferior a 60 Hz. Você pode. Você pode abrir qualquer coisa aqui, né? Você não precisa, tipo, ficar flipando o celular toda hora, tá? No dia a dia, você pode fazer muitas coisas nessa telinha aqui. e isso ajuda bastante. Não para por aí, não, pois o Flip tem uma possibilidade de utilizar esse modo Flex. Tanto que eu já gravei um vídeo e ele tem configurações exclusivas para isso. Ele tem aqui, ó, tela frontal, né? Que não presente no modelo Ultra, já que ele não tem. Mas aqui tem algumas configurações bacanas que você pode fazer e regular ali na frente. Só que o que mais chama atenção aqui em recursos avançados é o painel no modo Flex. Aqui, depois que você ativou, basicamente todos os aplicativos, ó, que são compatíveis, que eu deixei marcado, ele vai fazer alguma ação. Por exemplo, na galeria. Entra aqui numa galeria. É só flipar ali um pouquinho. Ó, ele já vai entrar no modo Flex. E daí, o que você pode fazer? Ele gera um fucking mouse na sua cara. Ó, que legal. Você pode clicar. Pode... Na verdade, esse daqui é uma alternativa, talvez bem ruim, sendo sincero, a canetinha S-Pen aqui do S24 Ultra, né? Que é muito mais fácil. Porém, né, já que ele não suporta essa canetinha, aqui a gente tem essa possibilidade que talvez te facilite no multitarefa aí do dia a dia, tá? Você pode, por exemplo, passar a foto pro lado, você pode dar zoom, como se fosse um touchpad mesmo, né? Na verdade, é um touchpad, né? Você pode também fazer assim, ó. Ó, clicando aqui, ele melhora a interface. Daí, te dá mais opções. Você pode clicar três vezes pra ele voltar. Você pode rolar uma página, ó, na web, através daqui. Pode tirar uma captura de tela e tal. Pode parecer algo bobinho, ó. De fato, ele é. Só que eu acho legal, cara. Essa tela aqui, ela te permite diversas possibilidades. Te permite também, como eu falei, o intérprete agora, ele tá mais inteligente, que você consegue ter acesso com ele às duas telas, ó. Não sei se muita gente usa esse intérprete, mas, ó, você consegue usar nessa tela aqui. E a outra pessoa consegue te ver. Olha lá. Daí, a pessoa fala por aqui, responde pela outra tela. Isso daí é legal. E outra coisa que é muito bacana, eu acho que o que mais tem de utilidade para uma tela desse tipo é na parte da câmera, que você consegue ter acesso à lente traseira na frente, ó. Quando você aperta aqui, monitorar. Olha só que legal, cara. Isso daqui é muito bacana. É uma alternativa igual o Asus Zenfone Flip, que fazia, né, que você consegue utilizar as lentes traseiras, que tem a melhor qualidade, na frente. Isso é muito bom, muda muito. O S24 Ultra não tem essa possibilidade, apesar que você pode comprar uma tela separada a parte. Isso aqui custa o quê? Mil, dois mil reais. Aí sim, você se monitora aqui pela traseira, né. Mas o Flip faz isso nativamente. E, bom, essas são as vantagens de cada modelo. E aí, o que você achou? Agora, vamos passar para a parte do design. Essa daí é interessante também. Eu particularmente gosto de celulares menores, então eu vou ter uma preferência e uma quedinha pelo Flip. Olha aí. Mas se vocês compararem o detalhe dos dois, o S24 Ultra é muito superior no quesito de materiais e qualidade de construção. Não que o Flip seja ruim, porém, o S24 Ultra tem acabamento de titânio, com metal mais nobre. Ele é mais quadradão, dá um ar único, né. Um aparelho com design único aí no mercado. Bem diferente. E ele vai ter um charmezinho a mais, como se fosse de Elite. Olha aí que bonito, cara. Ele tem lentes a mais, talvez a pintura seja um pouquinho melhor. O Z Flip, ele vai ter a mesma construção, podemos dizer, de um S24, S24 Plus aí, né. Que ambos têm a proteção IP68, na verdade o IP48, no caso do Flip, né. O Flip, antigamente, o modelo 5, ele tinha IPX8, agora passou IP48. Então, leva uma vantagem aqui no IP68 do S24 Ultra, né. esse mecanismo de dobra aí realmente é mais sensível, tá. Na parte de durabilidade, vocês me perguntam, é óbvio que eu vou recomendar, não, não vou recomendar isso daqui não, vou recomendar o S24 Ultra, porque é um conceito que já está mais estabelecido no mercado há anos, há décadas, né, podemos dizer aí, nesse formato de barra tradicional. O conceito de Flip começou, de fato, em 2019, né, com a Motorola Razr lá. Então, ainda é um conceito que precisa de melhorias. Muita gente reclama aí, fala, ah, o meu Flip quebrou, e tal, mas se você não sabia, a Samsung, ela garante um ano de garantia, ela garante um ano de garantia, ela dá um ano de garantia para quem tem o modelo Flip, porque ela sabe desses problemas aí que a tela pode estragar, tanto da tela quanto do ímã, né. Se tiver algum problema nessa parte aí, da tela soltando, o ímã soltando, você entra em contato com a garantia desde que você não tenha feito burrada, né, como por exemplo, colocar o celular na areia, colocar o celular com chaves ou coisas aqui dentro, né, no bolso, tem que tomar esse cuidado a mais, né, porque você coloca alguma coisa aqui, imagina, entra aqui nessa frestinha, vai batendo, vai batendo no bolso, na mochila, aí, esquece, é lógico que aí ela não vai te dar outro porque você que foi o culpado, mas, se provar lá na justiça que você realmente não fez nada e tal, eles tem todos advogados, pessoas especializadas nisso, aí, a Samsung vai te garantir e vai te dar um novo celular, né, mas aí é um pouquinho de dor de cabeça, já o modelo Ultra não tem isso, você pode colocar com chave, você pode colocar na areia, na terra, tanto que eu já derrubei tanto, o meu, vou mostrar pra vocês, ficou uma marquinha, deixa eu ver, eu tenho certeza que ficou uma marca, aqui ó, olha o animal de teta, cara, dá pra ver aqui? Eu acho que dá pra ver, né, então, já caiu, já estourou, o cara é muito cuidadoso com os aparelhos, né, é que esse aparelho é meu, né, quando é nosso, a gente dá uma relaxada a mais, ó, ele não fez nada, ambos tem Gorilla Glass, mas é fato que o Galaxy S24 Ultra tem uma superioridade nesse quesito de resistência e durabilidade, e vai durar bem mais, não tem nem o que dizer, e o mesmo se aplica no conceito da tela, já que uma curiosidade é que o Z Flip 6, ele tem uma tela mais fina que um fio de cabelo, por isso que a Samsung é de Flex Window, sim, essa tela é tão fina justamente por isso que ela dobra, tanto que tem uma película aqui, ó, que não é recomendado você tirar, quem tira é burro e perde o celular depois vai lá reclamar, se você tirou a película também, perdeu a garantia, a Samsung não vai te ajudar em nada, pois isso foi burrice sua, tá, essa película aqui ela não é pra proteger, diferente do S24 Ultra que não vem com nenhuma, você pode pôr a parte, mas não é pra proteger, ela faz parte literalmente da tela do aparelho, tá, então, você não pode mexer nela, agora no quesito de qualidade, a tela do S24 Ultra ainda vai ser superior, vai ter uma resolução superior que é o Quad HD+, aí, né, basicamente o 2K e a gente pode também ter algumas coisas a mais, como trocar a resolução dela, algo que não está presente aqui, ó, no Z Flip, ó, você pode deixar desde HD+, até mesmo Quad HD+, ó, não existe essa opção aqui no Z Flip 6, eu acho legal mencionar, é uma bobeirinha, vamos deixar aqui então, tirar do modo escuro, e a tela também tem mais qualidade, apesar de ambas terem o pico de 2600 nits, né, essa tela aqui em comparação com o Flip 5 melhorou, apenas nesse quesito aí, de brilho, né, melhorou um pouquinho na questão de resistência, agora o vinco aqui está menos presente e tal, mas é algo que não vai mudar muito a usabilidade, né, não tivemos tantos upgrades como esperávamos, porém, a gente tem a vantagem da telinha externa, que também, não teve praticamente nenhuma melhoria, tá, me corrija se eu estiver errado, mas olhando no site da Samsung, olhando no GSM Arena, tudo oficial, né, a mesma coisa, exatamente igual a tela do Z Flip 5, que já era uma tela boa, sim, mas eu acho que deveria ter melhorado, tanto que muita gente critica essa parte, e acha que deveria, sim, ter mudado uma coisinha a mais, assim como o Motorola Razer 50 Ultra Face, que é uma tela de 144 Hz externa, numa resolução muito maior, tem mais brilho, aqui não, aqui é uma tela OK, tem a resolução HD apenas, e 60 Hz apenas, a ideia da Samsung, é que ninguém vai usar muito essa tela aqui, né, apesar que eu discordo, né, eu acho que se tem a possibilidade, ela deve entregar o melhor para o usuário, né, vai falar, a maioria do pessoal vai abrir a tela, e esse tipo de coisa, né, mas eu acho que ela deveria ter caprichado mais, pelo menos para falar que trouxe uma inovação, né, Samsung fala, trouxe qualquer coisa aí, né, vai, engole, igual a Apple que trouxe um botão e disse que era novidade aqui, botão de câmera, que já existia há muitos anos, tinha que ter feito isso, pelo menos, né, Samsung, ó, Samsung perdendo para a Apple, que coisa feia, hein, bom, questão de tela é basicamente isso, passando agora para o desempenho, ambos tem exatamente o mesmo hardware, tá, que a Snapdragon 8 geração 3 com 12 GB de RAM, já que aqui ele recebeu um upgrade em comparação com o Flip 5, que era 8 GB de RAM, agora passou para 12 GB de RAM, 12 GB de RAM DDR5, né, e o que isso garante, garante um desempenho sensacional, é lógico que mesmo os aparelhos tendo o mesmo hardware, existe diferença, tá, justamente na parte do software, se vocês verem os testes aí que a galera fez, ambos vão rodar tudo, no alto, no ultra, vai rodar emulador de Nintendo Switch, vai rodar Game Impact, Fortnite, Warzone, tudo no talo, tá, sem problema nenhum, isso daí é chovendo molhado, já que são os dois melhores celulares aí do mercado, né, em termos de processador, mas o S24 Ultra ainda leva uma ligeira vantagem, talvez seja por conta do gerenciamento dele que é melhor, né, a Samsung ela geralmente otimiza mais a linha ultra, né, tem mais recursos, esse tipo de coisa aí, mas o Z Flip 6 ele não faz feio, cara, eu diria empate, poderia dizer empate, mas a gente tem que dar uma vitória aí pro modelo ultra, agora o Z Flip 6 ele colocou uma câmera de vapor mais inteligente e melhor, né, aqui, a Samsung ressaltou bastante isso, então, talvez ele chegue um pouquinho mais perto dos modelos mais caros aí, né, o Z Fold 6 também tem e tal, eu acredito que seja assim por conta de otimização de software, mas também por parte de dobrar, porque jogando com os dois na mão, eu percebo que o Z Flip 6 esquenta muito mais, mas tipo, muito mais mesmo que o S24 Ultra, e ele tem mais thermal throttling também, né, que basicamente baixa a frequência do processador, pra não estragar seu celular e outros componentes aí, né, então, ele tem isso, jogando Genshin Impact aqui, o Warzone ele frita, cara, frita de verdade, então, é bom ficar de olho nisso, mas qualquer um dos dois que você pegar, vai ser uma mão na roda, tanto para jogos, quanto para aplicativos, redes sociais do dia a dia, e não vai ter o menor segredo, tá pessoal? Agora, em termos de bateria, ambos tem uma bateria boa, mas obviamente, o S24 Ultra vai levar vantagem, né, não preciso nem falar nada, o Z Flip 6 agora passou a ter 4, mil miliamperes hora, enquanto o S24 Ultra manteve o 5 miliamperes hora da geração passada, e o que que isso garante? Garante pelo menos umas duas ou até três horas a mais de tela, para o S24 Ultra, já teve teste de bateria aí, eu recomendo que você confira depois, já teve teste de bateria também do Z Flip 6, e o Z Flip 6, eu diria, que ele tem mais ou menos a mesma margem, de bateria, do Galaxy S24, modelo padrão, nessa faixa aí, talvez um pouquinho a mais, se a gente comparar o modelo com o Exynos, né, e mesmo que ele tenha duas telas, seja mais gastão, a Samsung melhorou o gerenciamento sim, em comparação com o Flip 5, que não conseguia nem 6 horas de tela, aqui a gente consegue pelo menos umas 7, 7 horas de tela e meia, eu diria que teve um ganho de pelo menos uma hora e meia de tela, né, é meio relativo, subjetivo falar isso, mas vamos botar aqui, que o Z Flip 6, ele consegue cerca de 7 horas e meia de tela, isso em 60 Hz, tá, deixa limitado e tal, economizando, não o tempo todo, mas deixa um pouco aí na economia de energia, restringe recursos e tal, consegue umas 7 horas e meia de tela, S24 Ultra já consegue o que? 10 horas de tela, tá, 10 horas é forçar um pouquinho a barra, vai umas 9 horas e pouco, mas você vai ter que economizar as coisas, já se deixar em 120 Hz os dois, esquece bateria horrível, que vai conseguir 4, 5 horas de tela aqui, e esse daqui vai conseguir o que? Nem 7, 6 horas e pouco, então, né, não é bom deixar sempre aí no talo, tá, eu gosto de priorizar uma bateria um pouco maior, né, e não menos importante, indo agora para câmeras, aí sim que o S24 Ultra dá um banho nos Z Flip 6, em termos de possibilidades, já teve o comparativo completo, eu vou ver se eu deixo passando aí de fundo, para vocês verem, em termos de qualidade de foto, com a câmera principal dos dois, o S24 Ultra já leva vantagem na parte do sensor, que além de ter mais megapixels, ele é superior, e entra mais luz, né, então vocês veem que levemente consegue o resultado melhor, tanto em fotos com boa luminosidade, tanto em fotos com baixa luz, que mesmo assim, ele consegue ter um trabalho bom, tá certo que o Z Flip 6 melhorou nessa parte de fotos em baixa luz? realmente comparem os resultados para vocês verem, mas o S24 Ultra se sai melhor, por incrível que pareça, ainda tem alguns resultados que eu preferi o Z Flip 6, né, mas é a minoria, na maioria, eu vou preferir os resultados, e eu acredito que você também, do S24 Ultra, comente aí, agora na parte dos vídeos, também vantagem para o S24 Ultra, ele vai ter um pós-processamento melhor, né, tem um sensor melhor, que deixa um desfoque de fundo legal e tals, mas, o jogo vira quando a gente compara a câmera frontal do S24 Ultra, com a câmera principal do Z Flip, aí não tem nem como comparar, na verdade, né, olha aí, os dois, então, apesar de ter uma câmera muito boa, a frontal do S24 Ultra, melhor que a câmera frontal interna aqui, do Z Flip 6, quando a gente vira aqui, e pega a lente principal, a do S24 Ultra perde feio, né, então, tem isso, e isso é muito bom, cara, que te dá possibilidades, né, eu acho que até seria injusto comparar a câmera frontal de um com o outro, né, porque a proposta do Flip, é realmente, fazer isso, celular flipar, e você utilizar a principal na frente, né, então, nessa parte aí, é uma puta de uma vantagem, para o Z Flip, mas, algumas coisas aí, que o S24 Ultra ganha, são as possibilidades, como eu já falei, tem o zoom de 100x, enquanto o zoom aqui do Z Flip, não chega nem a 10x, em termos de zoom, também esquece, que ele não tem nenhuma câmera dedicada, né, nessa parte perde feio, ele não tem o potencializador de foco, ó, não tem algumas opções de software, que a gente pode clicar aqui, ó, potencializador de foco, o sensor também é inferior, câmera assistente, vai ter mais opções, o HDR vai ser melhor, e esse tipo de coisa, né, é como se pegar a câmera do S24, e eles colocassem num celular dobrável, só que mais limitado ainda, porque o S24 chega a 30x de zoom, e também tem uma câmera telephoto de 3x, aqui não, então, vai ter essas pequenas limitações aí, nas câmeras, e na questão de privacidade, questão de possibilidades, o S24 Ultra vai vencer, com certeza, tá, vence por pouco, talvez não vale pagar tão mais caro assim, vence, mas vence, né, aí pra quem prefere ter uma câmera de flip, fala, ah, eu quero usar sempre a principal, aí sim, beleza, aí aqui vai ter vantagem pro flipão, mas de resto, não. Indo agora para a conclusão, passando por todos os tópicos, eu falei que ia ser longo, qual será que vale mais a pena, o S24 Ultra, ou o Z Flip 6, se a gente levar em consideração dinheiro, é lógico que daí, o Z Flip vai ser mais custo-benefício, agora, se dinheiro não for problema pra você, cara, o S24 Ultra, ele tem coisas a mais sim, vence nessa parte de câmeras, vence um pouquinho mais no desempenho, tem uma tela melhor, maior também, com uma resolução superior, ele também cai mais pra 1 Hz, né, a taxa de atualização adaptável dele funciona um pouco melhor, o software dele é mais completo, mais capaz, tem a S Pen, tem uma resistência a água melhor, tem um design superior e tal, de forma geral, não tem como eu dizer, o S24 Ultra é superior, agora, se você quer ver essa atividade de diferença, vai pro Flip, porque tem coisas aqui que a gente não faz no S24 Ultra, você fala, ah, eu quero celular pra dobrar mesmo, eu quero celular pequeno, aí vai pro Flip, ah, eu quero usar essa tela externa aqui pra jogar, pra trabalhar, não quero ficar abrindo toda hora, vai pro Flip, ah, eu quero utilizar sempre a qualidade da câmera traseira aqui na frente, né, então, também vai pro Flip, e tals, mas, isso daí não é pra todo mundo, tá, devemos conhecer que tem pessoas que preferem muito mais, ter um celular tradicional de barra, né, porque aqui no Flip, você vai ter que ter um cuidado a mais, assim como eu falei, né, você não vai poder, tipo, deixar ele com chave, no bolso, na areia, tomar cuidado com esse mecanismo aqui, e cuidar dele como se fosse um filho, né, se isso for um trabalho pra você, for algo chato, aí você esquece, aí é recomendado mesmo, ir para o outro modelo, tá, a diferença dos dois, eu acho que, é mais ou menos uns R$1.500, dependendo se você achar uma boa promoção, R$1.000, talvez, é uma diferença considerável, o S24 Ultra realmente tem que custar mais, porque ele entrega mais, e tá posicionado na categoria acima, né, então, faz sentido, mas, fique de olho, aí, coloque na balança, os usos que você tem para seu smartphone, porque não adianta nada você ter uma coisa, e não vai utilizar só pra ser chique, aí na rodinha de amigos, igual quem compra iPhone, não, cai fora dessa besteira, e pega o que você realmente quer usar, para a sua vida no dia a dia, né, enfim, esse vídeo foi bem longo, mas bem explicado, e bem complexo, vale demais o seu like, vale demais também você comprar esses produtos aí, manda para seu amigo aí, fala, o cara lá me ajudou muito, eu vou ajudar ele também, comprando lá, ganha uma comissão no link dele, faz isso, cara, porque eu estou precisando aí para comprar alimento, pedindo mesmo, vai, e é isso, aquele forte abraço de sempre, até a próxima, espero que vocês tenham curtido, valeu e fui.